Olá, amigos! O Minuto Imobiliário de hoje vai falar sobre um tema muito polêmico. Você é a favor ou contra a retirada da Praça do Cauê aqui da entrada da terceira ponte. Realmente é um negócio de você observar. Nós temos um trânsito com fluxo enorme. Até há poucos minutos atrás aqui estava totalmente engarrafado o trânsito. E no meio do caminho temos a praça. Como absolutamente ninguém na praça utilizando, usufruindo dessa praça aqui no meio do caminho. E aí, como é que a gente fica na situação dessa? Você é contra ou a favor ao crescimento da cidade, à remoção da praça? Ou manter a praça em detrimento do trânsito ou o trânsito em detrimento da praça? Fica aí a pergunta. Qual é a tua opinião? Valeu!